Roberto, quais os cuidados e como trabalhar um cliente com diabetes? Olha, diabetes, a gente tem ali que diabetes tem pouca cicatrização, tem difícil cicatrização. Precisa tomar cuidado com a idade, a pele, né? Se vai apertar muito o pé de qualquer jeito, acaba machucando, acaba causando hematoma. Às vezes a pessoa com diabetes tem pouca sensibilidade. Se aperta, 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 o cliente não sente dor. O estímulo está sendo dado, mas como ela não tem sensibilidade, não tem dor. Aí você precisa dar um passinho para trás, reconsiderar os seus conhecimentos, opa, e mudar a sua estratégia, tá bem? Mas de mais a mais assim, não tem grandes diferenças de outros atendimentos. Obviamente, você vai dar uma atenção especial ao pâncreas, né? Ao pâncreas. Às vezes, né? O cliente com diabetes não é sempre, mas se você for fazer uma investigação terapêutica mais a fundo, é uma pessoa que perdeu o doce da vida. Porque diabetes tem muito a ver com açúcar, com doce. Então, procure investigar. Até já faço a pergunta para você, Roberta. Se esta sua cliente, se você percebe nela que ela perdeu o doce da vida, sabe? Perdeu o prazer da vida. Se tem muitas coisas que ficaram para trás, que deixaram ela desse jeito.